Oh, fama mais velhinho, momento de saudade, sacré e tradição, Tens lugar de carinho e de sincero amizade nas minhas recordações. Tens lugar de carinho e de sincero amizade nas minhas recordações. Vem do cheiro do mar, farinas e marinhais são o fruto que nos dás. Oh, graus de trabalhar, alegres, ganho-feio, que descanso o amor. Oh, graus de trabalhar, alegres, ganho-feio, que descanso e boa paz. Quando tens uma tristeza no coração, um aguardo, cantando a sabes dizer. O teu fogo é uma graça e desabafas de um fogo a razão do teu sofrer. Usando por carinho e escravando a enfeitar, vem com mais tratado. O teu fogo é uma graça e desabafas de um fogo a razão do teu sofrer. O teu fogo é uma graça e desabafas de um fogo a razão do teu sofrer. O teu fogo é uma graça e desabafas de um fogo a razão do teu sofrer. Obrigado.